Isa, desculpe assim tão depressa, mas você vai ficar bem? Sim, eu preferia que você ficasse, né? Mas... Pode ir tranquilo, viu, Raul? Você sabe que não tem com o que se preocupar. O senhor não pensa em voltar e morar no Brasil? Chega, Mariana. Até porque provavelmente não está nos planos do Raul. Realmente me programei pra ficar um bom tempo, mas eu quero que saibam que vocês podem me ligar a qualquer dia, a qualquer hora. Cúmplices de um resgate!